Oi pessoal, bom dia! Chegou o dia de 29 de julho, agora são 8 horas da manhã e a gente precisa estar na maternidade às 10 da manhã. Eu acabei de acordar, mas ela saiu pra comprar um pão, porque o meu médico liberou tomar café e tô terminando de passar uma prancha, porque eu passei, mas ele tá enrolando um pouco, sabe? Eu vou dar mais uma passada rapidinho, só pra garantir que eu vou ficar bem lisinho. E é isso, gente! Espero que dê tudo certo, eu jorei tanto a Deus. Se você quiser passar esse dia tão especial com a gente, você vai continuar assistindo o vídeo. Gente, a Luísa tá dormindo com a minha mãe, minha mãe veio aqui pra casa ontem à noite. E a Luísa tá dormindo com ela lá no quartinho dela, então por hora vocês não vão vê-la, vê-las, porque elas estão dormindo e eu não quero acordar com isso, tá bom? Mas tá tudo bem, a Luísa ama de paixão ficar com a minha mãe aqui, ela nem dá falta de mim, sabe? E eu espero que seja assim dessa vez também. Bom, gente, terminou de fazer uma maquiagem, só contornei a sobrancelha pra ser um delineador bem fininho, eu tentei cobrir essas manchas aqui. Agora eu vou trocar de roupa e tomar um café, que já são nove horas e eu tenho que sair daqui a nove e meia. E aí, Rico? Tá preparado, negão? Mais um, hein, Rico? E aí, papai? Ancioso? Opa, caramba! Chegou, chegou a hora. Chegou a hora, filho. Deixa eu tomar um café aqui. Pão, o que é isso? Alguma pedaura? Hum, adoro. Pronto, gente, tô pronta. Vamos aqui, uma calça de uma leg, né? E uma blusinha preta, vou botar uma sandália. E é assim que eu vou, no hospital, olhar um príncipe. E é isso, gente. Olha pra nós. Vamos fazer aqui, se não tá papelada. Chegando. Isso não é minha quarta, né? Eu também. Que menino. Tá fofo, agora é só uma música, eles são. Um, dois e vinte. A gente falou que a cerveja tá marcada por uma hora. A gente vai esperar um pouquinho aqui. Mas é isso. Gente, agora a próxima vez que eu voltar já vai ser no parto, né? Vamos esperar a minha enfermeira pra me orientar como usar o anzolo. Enfim. Tá nervoso, amor? Eu vou pôr, bastante. Eu comecei a ficar agora, porque tipo, tô chegando mesmo. O que eu voltar já vai ficar com o bubom de couro? Não ficou. Não, ela vai ficar menos. Ah, tá. Muito bom. Chegando, amor. Você é a primeira de dia. Primeira de cirurgia. Bom, né? É. Vamos que vamos, hein? Acho que você vai almoçar ainda, hein? Ela falou que ia trazer o seu almoço. Vai. Vamos almoçar daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Agora são as 40 e eu acabei de tomar banho para poder dormir. Estou aqui tirando preto do olho do delineador, sabe? Agora eu volto pra descansar E amanhã eu volto Beijo Bom dia, Píncipe Bom dia, gente Agora são meio-dia 11h40 A gente vai almoçar O papai já tá ali Merecido o almoço Agora são 1h30 da tarde Eu ainda não tenho date Mas eu coloco ele aqui Pra estimular, né O menado foi no cartório Registrar ele A gente teve que mudar de quarto O Eric tá aqui no Amanda E eu vim dar uma andada Pra ver se aliviar um pouco Minha barriga tá doendo E a gente teve que mudar de quarto Porque A menina do lado não parava De tossir um minuto A acompanhante dela, né Desde ontem E aí eu já tava ficando preocupada Porque ela desligava o ar Porque tava frio Desligava o ar-condicionado E ficava tudo fechado E ela piscina Enfim A gente veio pra um outro quarto Vou mostrar pra vocês O quarto que a gente tava antes Era pra duas pessoas Né, tinha dois leitos Que era o meu lado Do boxe E do outro lado Né, essa outra mãezinha E agora a gente tá no quarto Só nossa Pera aí Entra aqui Tem a minha caminha O beijinho do Eric Aqui tem a mesinha O café Tem que guardar essas bolsas ali Ah, depois eu vou mostrar pra vocês O que que eu ganhei do hospital Pera aí Aí aqui No pé da cama Tem uma cadeira O frigobar Armários Aqui tem o sofá E aquela porta ali É um vaso É um banheiro, na verdade Com boxe, tudo Então foi isso que aconteceu O meu plano é quarto coletivo Não terei direito a isso individual Mas a gente tá desde ontem Perturbando Porque Eu fiquei muito preocupada De ficar no mesmo ambiente Com uma pessoa que eu não conheço E a pessoa tossindo Sem parar Compulsivamente Enfim Não tinha condição mais de ficar Então é isso gente Agora são quatro da tarde Tô esperando chegar A mamadeira do Eric Porque ele tá no peito Mas ele não tem leite Ele tá só estimulando Então é um barato No ar Então é o barato O barato Não tem leite E a pessoa que ele sabe Que ele é o barato E o barato Ele tem leite Sempre que o carro É o barato É o barato Sei lá Já Bom, gente, agora são minhas noites e quarenta e amanhã de manhã vai ter alta, graças a Deus. Bom dia, gente, agora são oito horas, eu já tô de alta, falta o Eric, daqui a pouco a pediatra tá aqui. Vamos ver o outro, vamos trocar de roupa agora, me arrumar, vai esperar a pediatra. E aí, papai, cansado? Opa. Cansado, né? Tá só começando. Tá vendo ele inteiro. Então é isso, gente, daqui a pouco a gente tá em casa e a reação da Luísa vocês só vão ver no outro vídeo, né, amor? É. Esse é só o maternidade, pra vocês terem uma ideia como é que é. A reação da Luísa fica no próximo vídeo. Exatamente. E eu tô rico também. E eu tô rico também. Então é isso, gente, vou me arrumar. Vou ler um pouquinho essa cara de derrota. Deus me ajude. Você tá muito bonita, meu filho. Tá muito bonita, mãe. Vamos pra casa? Coisa de sua irmã? Vamos? Vamos, vamos, né? Vou tirar uma foto ali na porta. Vamos embora com a mesma roupa que eu vi. E aí, o preto emagrece, né? É magrinho, amor. Ué. Chorilha. Amém.